Solicito ao senhor secretário para fazer a leitura de um trecho da bíblia João, capítulo 8, versículo 36 Se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres O senhor secretário fala a leitura da ata da sessão anterior O pedido de dispensa da leitura da ata feito pelo vereador Serginho está em discussão Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis à dispensa da leitura da ata permaneçam como estão Aprovado por unanimidade Algum vereador deseja retificar a ata da sessão anterior? Como nenhum vereador se manifestou, a mesma permanecerá conforme transcrita e será assinada pela mesa e demais vereadores presentes O senhor secretário irá proceder à leitura das matérias constantes no expediente Ofício do executivo encaminhando documentos pertinentes aos reglimentos nº 739099-101 de 2011 Em cumprimento a mandado de segurança O referente ofício será arquivado a disposição dos vereadores na Câmara Municipal Ofício do executivo encaminhando balancete do mês de março de 2012 O referido comunicado será arquivado na Secretaria da Câmara Ofício do executivo respondendo ao requerimento 15 de 2012 de autoria do vereador Luiz Antônio Milanês Que solicitou informações sobre a indicação que solicitou intercessão junto ao Fundo Social do Estado de São Paulo Visando implantar em Aguaí uma padaria completa O referido ofício está à disposição dos vereadores Ofício do executivo respondendo ao requerimento nº 14 de 2012 de autoria do vereador Luiz Antônio Milanês Que solicitou informações sobre a indicação que solicitou intercessão junto à Secretaria Estadual de Cultura Visando a realização de eventos culturais em Aguaí Coloco o referido ofício à disposição dos vereadores Ofício do executivo respondendo ao requerimento nº 15 de autoria do vereador Luiz Antônio Milanês Que solicitou informações sobre a indicação que solicitou intercessão junto ao Governo do Estado de São Paulo Visando disponibilizar uma unidade móvel dos cursos de maquiagem, manicure e cabeleireiro para Aguaí Coloco o referido ofício à disposição dos vereadores Ofício do executivo respondendo ao requerimento nº 12 de 2012 de autoria do vereador Luiz Antônio Milanês Que solicitou informações sobre a indicação que solicitou intercessão junto ao Governo do Estado de São Paulo O referido ofício está à disposição dos vereadores Ofício do executivo respondendo ao requerimento nº 10 de 2012 de autoria do vereador Luiz Antônio Milanês Que solicitou informações sobre a indicação que solicitou intercessão junto ao Governo do Estado de São Paulo O referido ofício está à disposição dos vereadores Ofício do executivo respondendo ao requerimento nº 11 de 2012 de autoria do vereador Luiz Antônio Milanês Que solicitou informações sobre a indicação que solicitou intercessão junto ao Governo do Estado Visando disponibilizar uma unidade móvel de hotelaria para Aguaí Coloco o referido ofício à disposição dos vereadores Comunicados do Ministério da Saúde, Educação e Desenvolvimento Social Informando liberação de recursos financeiros Coloco o referido comunicado à disposição dos vereadores Ofício do diretor do Departamento Municipal de Esportes Encaminhando programação esportiva para o mês de maio de 2012 Coloco o referido ofício à disposição dos vereadores Ofício do vereador Cezinha Edemais Indicando o nome da senhora Geraldina Aparecida Rodrigues Augusto Oliveira Será providenciado devido ao ato de mesa Ofício do vereador Luiz Carlos Landiva Edemais Indicando o nome do senhor Dirceu Marcondes Lanatovitz Para concessão da medalha Major Braga Será providenciado pela... Ofício do vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci Indicando o nome do doutor José Carlos Milanes Júnior Para concessão da medalha Major Braga Será providenciado o devido ao ato de mesa Ofício do vereador Tiago Roberto Maia de Sousa Edemais Indicando o nome do senhor Márcio Mendonça Para concessão da medalha Major Braga Será providenciado devido ao ato de mesa Ofício do vereador Amaury Dutra dos Santos Edemais Indicando o nome do senhor Adilson Antônio dos Santos Sanches Para concessão da medalha Major Braga Será providenciado devido ao ato de mesa Ofício do vereador Amaury Dutra dos Santos Edemais Indicando o nome do senhor Geraldo Antoninho de Sousa Para concessão da medalha Major Braga Será providenciado o devido ao ato de mesa Ofício do vereador Amaury Dutra dos Santos Edemais Indicando o nome do senhor Eleodoro Duarte Para concessão da medalha Major Braga Será providenciado o devido ao ato de mesa Ofício do vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci Edemais Indicando o nome do senhor Éder Aparecido Dalma Rodrigues Para concessão da medalha Major Braga Será providenciado o devido ao ato de mesa Ofício do vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci Edemais Indicando o nome da senhora Paula Carina Selber Romeiro Rosa Para concessão da medalha Major Braga Será providenciado o devido ao ato de mesa Ofício do vereador Sérgio Edemais Indicando o nome do senhor Aldo Aparecido Santos Barreiro Para concessão da medalha Major Braga Será providenciado o ato de mesa Decreto do Legislativo nº 38, 2012 Do vereador Amaury Dutra dos Santos Edemais Que otorga título de cidadania águaiana A senhora Viviane Rezanardo O referido projeto já conta com os pareceres Portanto, anuncio para a hora do dia da próxima sessão Projeto de decreto Legislativo 39, 2012 Do vereador Amaury Dutra dos Santos Edemais O referido projeto já conta com os pareceres Então, a hora do dia da próxima sessão Projeto de decreto Legislativo nº 40, 2012 Do vereador Amaury Dutra dos Santos Edemais Outorga título de cidadania águaiana A senhora Janiele Oliveira Melo O referido projeto já conta com os pareceres E anuncio a mesma para a hora do dia da próxima sessão Projeto de decreto Legislativo nº 41, 2012 Do vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martus Edemais Que otorga título de cidadania águaiana Ao deputado federal Nelson Marquezelli O referido projeto já conta com os pareceres Portanto, anuncio para a hora do dia da próxima sessão Projeto de decreto Legislativo nº 42, 2012 Do vereador Adalberto Fassina Edemais Outorga título de cidadania águaiana Ao senhor Maxwell Marti O referido projeto já conta com os pareceres Então, está anunciado para a hora do dia da próxima sessão Projeto de decreto Legislativo nº 43, 2012 Do vereador Adalberto Fassina Edemais Outorga título de cidadania águaiana Ao senhor Adilson Moreira O referido projeto já conta com os pareceres Portanto, anuncio mesmo para a hora do dia da próxima sessão Projeto de lei nº 44, 2012 E pareceres Da mesa diretora Cria e extingue cargos públicos da Câmara Municipal Que menciona Autoriza a realização de concurso público Para os cargos de provimento efetivo Que identifica e dá outras providências Em caminho referido projeto, as comissões competentes Pareceres nº 57 e 58 das comissões de constituição, legislação, justiça e redação E de orçamento, finanças públicas e tributação Ao projeto de decreto legislativo 33, 2012 Que outorga título de cidadania águaiana ao senhor Fábio Idelson Baldan Encaminho o projeto da hora do dia de hoje Pareceres nº 59 e 60 das comissões de constituição, legislação, justiça e redação E de orçamento, finanças públicas e tributação Ao projeto de decreto legislativo 34, 2012 Que outorga título de cidadania águaiana ao doutor Marcos da Costa O referido projeto à hora do dia da próxima sessão Pareceres nº 61 e 62 das comissões de constituição, legislação, justiça e redação E de orçamento, finanças públicas e tributação Ao projeto de decreto legislativo 35, 2012 Que outorga título de cidadania águaiana ao senhor Isidoro Mosca Referido projeto em caminho maior do dia da próxima sessão Pareceres nº 63 e 64 das mesmas comissões Ao projeto de decreto legislativo nº 36, 2012 Que outorga título de cidadania águaiana ao senhor Pabio Celso Bonvecchio O referido projeto encontra-se na pauta da hora do dia da próxima sessão Pareceres nº 65 e 66 das referidas comissões Ao projeto de decreto legislativo nº 37, 2012 Que outorga título de cidadania águaiana ao senhor José Inácio Filho Em caminho para a hora do dia da próxima sessão Moção de aplausos nº 30, 2012 Do vereador Tiago Roberto Maia de Souza e demais Ao atleta Adriano Queregate Pela conquista de vice-campeão do campeonato paulista de resistência Em caminho para a hora do dia da próxima sessão Moção de aplausos nº 31, 2012 Do vereador Tiago Roberto Maia de Souza e demais Aos empresários Marco Antônio e Miriam Araújo Extensiva ao gerente Caio Araújo E funcionários pela inauguração da Brucai Calçados nº 2 Oferido moção para a hora do dia da próxima sessão Moção de aplausos nº 32, 2012 Do vereador Tiago Roberto Maia de Souza e demais Aos atletas águaianos que participaram da terceira etapa da Copa São Paulo de Ciclismo Em caminho referido a moção para a hora do dia da próxima sessão Moção de aplausos nº 33, 2012 Do vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martuz e demais Aos caratecas da Academia Champions Extensiva ao técnico Alessio Jorge Rodrigues da Silva E ao professor Marcos Messias Ferreira Pela conquista do segundo lugar na posição geral do campeonato da União Dos caratecas do circuito das águas Em caminho referido a moção para a hora do dia da próxima sessão Moção de aplausos nº 34, 2012 Do vereador Tiago Roberto Maia de Souza e demais Ao senhor Hélio Bueno Extensiva à equipe Calangas Bikers Pela organização e realização da maratona Mountain Bike em Aguaí Referida moção em caminho para a hora do dia da próxima sessão Moção de pesar 35, 2012 Do vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martuz e demais Pelo falecimento do senhor Ernesto Paildorta Em caminho referido a moção para a hora do dia da próxima sessão Moção de pesar nº 36, 2012 Do vereador Sérgio Edemais Pelo falecimento do senhor Edgar Rodrigues Pinto Referida moção encontre-se na pauta da hora do dia da próxima sessão Indicação nº 150, 2012 Vereador José Lázaro Pereira de Oliveira Solicita ao executivo para instituir na rede municipal de ensino A obrigatoriedade da realização de exames de audiometria e oftalmologia Indicação nº 151 do vereador José Lázaro Pereira de Oliveira Solicita ao executivo Intercessão junto à empresa telefônica SA Visando a instalação de telefones públicos Nos bairros carentes do município Indicação nº 152, 2012 Do vereador José Lázaro Pereira de Oliveira Solicita ao prefeito municipal estudos Visando incluir no currículo das escolas municipais rurais As disciplinas de agricultura, pecuária e agronegócio Indicação nº 153, 2012 Do vereador José Lázaro Pereira de Oliveira Solicita ao prefeito municipal providenciar iluminação na rua Francisco Alves Que liga os bairros Vila Regina e Montevidéu Indicação nº 154, 2002 Do vereador José Lázaro Pereira de Oliveira Solicita ao executivo a cobertura da quadra de esportes externa do CELTRA Indicação nº 155, 2002 Do vereador Amaury Dutra dos Santos Solicita ao executivo Para proibir o trânsito de veículos na avenida do Parque Interlagos Depois dos portões de entrada Indicação nº 156, 2012 Do vereador Amaury Dutra dos Santos Solicita ao prefeito municipal a criação de site da Secretaria Municipal de Educação Para acesso de pais e de alunos Indicação nº 157, 2012 Do vereador Luiz Antônio Milanês Solicita ao prefeito municipal a realização da campanha do agasalho em Aguaí Indicação nº 158, 2012 Do vereador Luiz Antônio Milanês Solicita ao executivo reparos no muro de arrimo e calçadas Da linha férrea da avenida Presidente Castelo Branco Indicação nº 159, 2012 Do vereador Luiz Antônio Milanês Solicita ao prefeito a limpeza e reparos gerais no playground do CELTRA Indicação nº 160 Do vereador Luiz Antônio Milanês Solicita ao prefeito municipal o atendimento da indicação que solicitou A criação de um parque municipal Unidade de conservação da natureza em Aguaí Indicação nº 161, 2012 Do vereador Luiz Antônio Milanês Que solicita ao prefeito o atendimento da indicação Que solicitou a criação do centro ou espaço de educação ambiental no município de Aguaí As referidas indicações serão encaminhadas ao prefeito municipal Não havendo mais matéria em pauta O vereador Algum vereador deseja fazer uso da palavra? Passaremos então a ordem do dia O senhor secretário fala a leitura das matérias constantes na ordem do dia Pauta da ordem do dia Moção de pesar nº 29, 2012 Do vereador Luiz Antônio Milanês e outros Pelo falecimento da senhora Ordália dos Moraes Mãe do prefeito municipal de Vargem Grande do Sul A moção de pesar nº 29, 2012 Está em discussão Em votação Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão Aprovado por unanimidade Requerimento nº 16, 2012 Do vereador Adalberto Facina e outros Solicitando ao executivo Total das dívidas da prefeitura municipal Até a presente data O requerimento nº 16, 2012 Está em discussão Em votação Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão Aprovado por unanimidade Requerimento nº 17, 2012 Do vereador Adalberto Facina e outros Solicitando ao executivo Informações sobre Possível falsificação de carimbo E assinatura de médico O requerimento nº 17, 2012 Está em discussão Em votação Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão Aprovado por unanimidade Projeto de decreto legislativo nº 27, 2012 Do vereador José Lázaro Pereira de Oliveira Que outorga título de cidadania O projeto de decreto legislativo nº 28, 2012 O projeto de decreto legislativo nº 28, 2012 Do vereador Tiago Roberto Maia de Souza O projeto de decreto legislativo nº 29, 2012 Que outorga título de cidadania Guaiano ao senhor Rafael Richard Rosseto O projeto de decreto legislativo nº 29, 2012 Está em discussão Em votação Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão Aprovado por unanimidade Projeto de decreto legislativo nº 30, 2012 Do vereador Adalberto Fassina Que outorga título de cidadania Guaiana ao senhor Alex Batista Pereira O projeto de decreto legislativo nº 30, 2012 Está em discussão Em votação Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão Aprovado por unanimidade Pois não, vereador Senhor presidente Senhores vereadores Senhores e senhoras aqui presentes Senhor presidente Eu gostaria de pedir vista nesse projeto 31 Por mais sete dias O pedido de vista feito pelo vereador José Lázaro O pedido de vista do projeto nº 31, 2012 Está em discussão Em votação Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão Aprovado com o voto contrário do vereador Landiva e do vereador Amaurim Passaremos explicações pessoais Algum vereador deseja fazer o uso da palavra Nada mais havendo a ser tratado Com a palavra o vereador José Lázaro Pereira de Oliveira Senhor presidente Senhor presidente Senhores vereadores Senhores e senhoras aqui presentes Eu recebi uma denúncia Aqui tem em meu nome E gostaria de ler aqui para os senhores A denúncia é a seguinte Embora tenha de me manter no anonimato Evitando perseguições em meu nome Venho solicitar a vossa senhoria A apuração de mais uma grave procedimento Que tomei conhecimento entre os inúmeros já existentes Consta que a prefeitura adquiriu um ônibus No valor de 270 mil reais E que a referida compra É de um chassi VW No qual foi colocado Uma carroceria No entanto Verifica-se Tratar de carroceria recuperada Embora com os bancos novos Agrava-se ainda A condição Da firma fornecedora Não ter CGC E não ter endereço certo Tanto é que até o momento Não foi possível fazer A documentação desse ônibus Aqui o denunciante Ele gostaria de perguntar Aos vereadores da situação A que deem uma resposta A tais ocorrências Que essa volume a cada dia Muito obrigado Mais algum vereador Quer fazer uso da palavra? Com a palavra o vereador Tiago Senhor presidente Senhores vereadores Senhoras e senhores Boa noite Eu só gostaria de esclarecer Um assunto aqui Que aconteceu Na semana passada Na ocasião O vereador Zelazes Estava presente Aqui na cama Onde mais de 10 pessoas Procuraram ele Pessoal lá da cidade nova A respeito De montagem De um circo Lá naquele bairro Essa pessoa Veio com um abaixo-assinado De mais de 150 pessoas Pedindo para os vereadores Da oposição Deixar e instalar O circo Lá nesse bairro Da cidade nova Pois A informação A informações que eles tinham Da prefeitura Do prefeito municipal Era que os vereadores Da oposição Não estavam deixando Montar esse circo Naquele local Olha o absurdo Falar com vereadores Da oposição A gente não manda em nada Nesse tipo de coisa Os vereadores Mandarem Se pode ou não pode Instalar circo É palhaçada Igual Jogar a culpa Nos vereadores De oposição Aí A gente foi obrigado A fazer um ofício Onde Declarar lá Que nós Vereadores Da oposição Não tem nada A ver com isso E essa pessoa Justamente a hora Que eu estava Aqui na cama Era duas horas Da tarde Essa pessoa Veio retirar O ofício O que eu falei Para essa senhora Ele fala isso Para a senhora Que é humilde Não tem conhecimento Por que ele não fala isso Para uma pessoa Esclarecida Por que ele não Vem aqui Discutir com nós Oh Vocês não querem deixar Estar lá o circo Alguma coisa assim Aí eu falei isso Para ela Aí ela pegou O documento nosso E foi lá Tomar satisfação Lá na prefeitura E esclarecer Porque aí ela viu Que ela e mais As 150 pessoas Estavam sendo tratadas Como tontos Aí O resultado O circo Eu acho que está lá Né Zé O circo está lá Estalado Certinho Acabou Aí foi esclarecido O assunto Então só queria Deixar claro Isso E vem acontecendo Isso várias vezes É sempre culpa Dos vereadores Da oposição Ah Que não quer votar Projeto Ah Que o prefeito É bom Mas é os vereadores Da oposição Que atrapalha ele Lá na cama Vai tomar conta Da cidade Ontem Por exemplo Teve uma corrida Aqui onde eu participei Da corrida Tinha 170 bicicletas Tinha 170 bicicletas escritas Tinha umas 30 40 pessoas de Aguaí O resto Era de fora Dava vergonha Das esquinas Da cidade Lá pra cima Dos bairros Onde nós passamos Do tanto de lixo Que tinha jogado Para as estradas Estrada rural Ponto das estradas Aquele lixão Ele vem aqui Na largada E solta Vai ver a sujeira Da minha cidade Aí por aí E foi uma porcança Nas esquinas Da cidade Nos bairros periféricos Eu já falei Semana passada Em vez de pegar Esse povo Que fica varrendo Um pé do outro Põe um em cada canto Da cidade Pra varrer a cidade Pra limpar Pra fiscalizar A população Jogar lixo lá E começa a multar Começa a fazer Alguma coisa decente Porque tá vergonhoso Todas as saídas Da cidade Todos os pontos Que tem saída Da cidade Pra zona rural Ou pra algum bairro Adjacente Tem ponto de lixo E tá uma porcança Tá Obrigado a todos Mais algum vereador Quer fazer uso da palavra Com a palavra Vereadora Mauri Boa noite Senhor presidente Senhores vereadores Senhoras e senhores Aqui presentes Eu só gostaria aqui De fazer um comentário Sobre Um voto contrário Meu Ao pedido de vista E só explicar Pras pessoas Que estão aqui Presentes Pros ouvintes Da internet Do que que se trata Esse projeto Né Acredito que todos Aqui é conhecedor Da lei Do Tribunal Superior Eleitoral Com relação Com relação A vida Pregressa Dos candidatos Que farão parte Desse pleito eleitoral Que vai ser executado Agora No mês de outubro Né Tanto candidatos A vereadores Como a prefeito A lei Do ficha limpa Né Esse projeto Ele foi retirado Do ficha limpa Ou seja Ele foi Modelado De acordo Com o projeto Lei ficha limpa Ou seja Todo servidor público Cargo em comissão Não é cargo Concursado Todo servidor público Comissionado Esse projeto Diz respeito A isso Que ele também Tem que ter Uma vida Pregressa Ou seja Qualquer cidadão Comum Que tenha Algo Julgado Em segunda instância Em órgão Colegiado E que perdeu Que foi julgado Que ele perdeu Ele não pode Exercer Cargo público Tá Então esse projeto É um projeto Do vereador Landiva No qual eu apoio É uma moralização Que vem sendo Feito Desde a esfera Estadual Tem alguns estados Que já aderiram A esse projeto Muitos municípios Também aderiram A esse projeto E fico feliz Em participar Da votação Desse projeto Que vai ser instalado Aqui também No município De Aguaí O porquê Do meu voto Contrário Até entendo Que a intenção Do vereador Foi De sanar Algumas dúvidas E respeito A opinião dele É porque Já existiam Muitas dúvidas Com relação A esse projeto Né Eu não sei Há quantos dias Esse projeto Já está aqui Na câmara Sendo lapidado Tá Eu acredito Que ele já estava Lapidado Da maneira Que deveria ser Mas Estou só Estou aqui Justificando O porquê O pedido De vista Existe É regimental Tá tudo ok Né Vai ser esclarecidas As dúvidas É mais para esclarecer Para a população Né A importância Desse projeto De lei Que está sendo colocado Aqui nessa casa De leis Ok Mais algum vereador Que fazer uso da palavra Com a palavra Vereador Serginho Presidente Vereadores Senhoras e senhores presentes Ouvintes da Da internet Na Quinta-feira E na sexta-feira Eu saí Para ir em algumas Propriedades rurais Em volta do nosso município Porque diversos Proprietários De De sítios E fazendas Vem se reclamando muito Com relação a nossas Estradas rurais Pelo caos que estão A nossas estradas Cheias de buraco E Deixado de lado Um descaso Da nossa prefeitura E Realmente Eu constatei O caos que está A nossas estradas rurais Aí Na sexta-feira Eu disse na quinta Na sexta-feira Eu voltei Num trecho Que vai para o mato seco E deparei No início Da estrada lá É A prefeitura Mexendo Ali Arrumando No início Da estrada E Fui perguntar Ali Por que Que estava Mexendo Numa estrada Com uma patró E não E não A Com a Retro E não Uma patró Que recém Que ficou Quase que um ano Lá em Campinas Parado Para arrumar E agora Parado Lá no Na garagem Aí disseram Aí disseram Que Ela não Tinha Ordem Para pegar Ela Mas É onde Que se encontra Vai lá Para você Ver E realmente Eu fui lá Na caixa Da água E essa Patró Estava lá Parada Lá Agora Por que Parada Uma máquina Dessa Se não Está Quebrada Se está Quebrada Ficou um ano Arrumando Essa máquina Agora ali Parada Mas tudo Bem Estava lá Se iniciando Depois Dando sequência Indo para o Mato Seco Depois da passagem Da linha Lá A estrada Lá Está arrumada Mas arrumada Pelos proprietários Que tem Propriedades Lá Naquele trecho Lá Então acho Que está na hora Mais do que nunca Dar um basta Nisso aí E dar uma Assistência Nessas estradas Rurais Com relação A denúncia Que o Zé Lázaro Recebeu Com esses Ônibus Com esse Ônibus Um ônibus Que recentemente Foi comprado Pela administração E Até com Sinceridade Eu estive ali Na garagem Após Alguns funcionários Também Falarem que Esse ônibus Estava parado Ali Só que Teve eu Teve o vereador Tiago Vereador Zé Lázaro Mas a gente Assim Não tem O conhecimento De saber Parecia ser novo Mas se Está acontecendo Tudo isso Talvez Até um Través De um Requerimento Verbal Aqui Para que Por que Que esse ônibus Está parado Por que Que esse ônibus Não está sendo Utilizado Se já foi Feita a Documentação Dele E se Nada disso Aconteceu Que leve um Perito Uma pessoa Especializada Que sabe Falar Qual a Origem Desse ônibus Com relação A esse Projeto Que foi um Pedido de Vista Do vereador Zé Lázaro Que na Verdade Até Pela sua Bancada Foi aceita Pedido de Vista Dos vereadores E Até Acho que Por talvez Alguma dúvida Do vereador Que eu acho Que até Ele tem Esse direito Às vezes Se esse Projeto Tivesse sido Lá atrás Já Se existisse Esse projeto Talvez Não teria Acontecido O que está Acontecendo Com esse O que teve Problema Com esse Prefeito Lobo Que estava Sendo contratado Na prefeitura E agora Teve que sair E Está aí Ajuizado Em 300 mil Mais uma Causa Mais um Prejuízo Para os Corpos Públicos Então vai ser Analisado Sim E Esperar Esse prazo De sete Dias Acho que é Isso aí Muito obrigado Mais algum Vereador Quer fazer uso Da palavra Nada mais Havendo a ser Tratado Sobre a proteção De Deus Eu agradeço O comparecimento De todos Convoco Para a próxima Sessão Próxima Sessão Será daqui A dez Minutos Tchau Tchau Obrigado.